E olha só, antes da gente encerrar, olha essa cena que aconteceu em Caratinga. Os militares do Corpo de Bombeiros foram acionados para o resgate de uma cadela que ficou presa no vão entre dois muros da escola municipal Barquinho Amarelo, no bairro Santa Cruz. O chamado ocorreu ontem pela manhã, após a solicitante relatar que o animal já estaria preso desde a tarde do dia anterior. Os militares usaram então um cambão e um balde. A cadelinha não tinha ferimentos ou sinais de doença, mas estava com coleira. O dono não apareceu no local. Alunos e professores aproveitaram para hidratar e alimentar e também tiraram fotos para comemorar o salvamento. Caso o dono reconheça a cadela, basta ir até o canil de Caratinga. Caso contrário, após um período de observação, o animal estará disponível para adoção, devendo o interessado então comparecer ao canil com documento de identidade e um comprovante de residência. Caso contrário, após um acolhão, o animal estará disponível para o canil de Caratinga. Caso contrário, demônio, o animal de caratinga. Caso contrário, após um acolhão, o animal estará disponível para o canil de caratinga.